Mesmo com as pessoas saindo menos com a pandemia no ano passado, os acidentes continuam ocorrendo e matando muitos nas estradas e ruas do país. Pela primeira vez desde 2017, dados preliminares do Conselho Nacional de Segurança, a NSC, mostram que cerca de 42.060 pessoas morreram em acidentes de veículos em 2020. Isso representa um aumento de 8% em relação a 2019, em um ano em que as pessoas dirigiram com muito menos frequência por causa da pandemia. A taxa preliminar estimada de mortalidade nas estradas do ano passado aumentou 24% em relação ao período de 12 meses anterior, apesar da queda de 13% nas milhas percorridas. O aumento na taxa de mortalidade é o salto mais autoestimado ano a ano que a NSC calculou desde 1924, ou seja, nos últimos 96 anos ele ressalta o fracasso persistente de Trump em priorizar a segurança nas estradas, que se tornaram mais vazias e muito mais mortais. Estima-se que 4.8 milhões de usuários das estradas ficaram gravemente feridos em acidentes em 2020, e o custo estimado para a sociedade foi de US$ 474 bilhões. Com o quadro alarmante pintado por esses dados, o NSC está pedindo ao presidente Joe Biden e ao secretário de transportes, Pete Butchiegg, que se comprometam com a meta de zero mortes nas estradas até 2050. É trágico que, nos Estados Unidos, tiramos os carros das estradas e não colhemos nenhum benefício de segurança, disse Lohane Amy Martin, presidente e CEO do National Safety Council. Esses dados expõem nossa falta de uma cultura de segurança eficaz. Já passou da hora de abordar a segurança nas estradas de forma holística e eficaz, e a NSC está pronta para ajudar todas as partes interessadas, incluindo o governo federal. Oito estados tiveram um aumento de mais de 15% no número estimado de mortes no ano passado. Arkansas, com 26%, Connecticut, com 22%, Distrito da Colômbia, com 33%, Georgia, com 18%, Mississippi, com 19%, Rhode Island, com 26%, Dakota do Sul, com 33%, e Vermont, com 32%. Enquanto isso, há apenas nove estados que viram uma queda de mortes. Alasca, com 3%, Delaware, com 11%, Havaí, com 20%, Idaho, com 7%, Maine, com 1%, Nebraska, com 9%, Novo México, com 4%, Dakota do Norte, com 1%, e Wyoming, com 13%. Algumas das medidas recomendadas pelo NSC para frear as mortes no trânsito incluem o uso obrigatório de capacete por motociclistas, proibição do uso de telefones celulares, mesmo no modo hands-free, para todos os motoristas, leis mais rigorosas em relação ao cinto de segurança, diminuir a velocidade permitida e a implementação equativa de leis, políticas, procedimentos e melhorias de infraestrutura de segurança de trânsito. Comunidades de cor são desproporcionalmente impactadas por acidentes de veículos, políticas rodoviárias, falta de acesso ao transporte público e infraestrutura precária, entre outros elementos críticos que tornam um sistema seguro. Segundo Michael Hansen, o diretor do Escritório de Segurança do Tráfico e Departamento de Segurança Pública de Minnesota, Estamos vendo um grande aumento na quantidade de comportamento de risco. Dos comportamentos imprudentes, os primeiros dados da Administração Nacional de Segurança do Tráfico Rodoviário mostram que a velocidade é o principal fator, disse Ken Kolosh, gerente de estatísticas do Conselho de Segurança. Além disso, os testes de pacientes de centro de trauma envolvidos em acidentes de trânsito mostram um aumento no uso de álcool, maconha e opioides, disse ele. Quase imediatamente no início da pandemia, a taxa de mortalidade começou a aumentar significativamente, disse Hansen, acrescentando que seus colegas em outros estados viram aumentos semelhantes apesar do menor número de carros nas ruas. Isso criou menos congestionamento e muito mais espaço de pista para os motoristas usarem e abusarem. O alto número de motoristas em alta velocidade continua mesmo com o tráfego começando a retornar aos níveis pré-pandêmicos, de acordo com Hansen. Quer ficar por dentro das últimas notícias dos Estados Unidos? Inscreva-se agora no nosso canal, Grupos Noé, o portal de apoio à comunidade brasileira. Música 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 Música